Olá, pessoal! Este é o Toda Matemática. Antes de começarmos, o recado, visite todamatemática.com. Ali você encontra as nossas apostilas e links para a fanpage, grupo no Facebook e canal no YouTube. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos circunferência. Dado um ponto que eu vou chamar de centro e uma medida que eu vou chamar de R, a circunferência é o conjunto de todos os pontos que está à distância R do centro. Aqui nós temos uma circunferência, eu marquei o seu centro, uma corda é o segmento de reta que una dois pontos da circunferência. Uma corda que passar pelo centro se chama de diâmetro. O segmento que começa no centro e vai até a circunferência se chama de raio. Note que dois raios têm a medida de um diâmetro. A circunferência é apenas o bordo da figura. Quando nós queremos falar tanto do bordo quanto da região interior, nós chamamos de círculo, também dá para chamar de disco. O semicírculo é a região de metade do círculo. O segmento circular é a região que está entre a circunferência e uma corda. O setor circular é a região limitada por dois raios e a circunferência. E a coroa circular é a região limitada por dois círculos que possuam o mesmo centro. Vejamos agora a posição que uma reta pode assumir em relação a uma circunferência. Aqui nós temos uma circunferência. Quando uma reta acortar em dois pontos, nós vamos dizer que a reta é secante à circunferência. Quando uma reta acortar a circunferência em apenas um ponto, nós vamos dizer que ela é uma reta tangente. É importante saber que o ângulo formado entre um raio da circunferência e a reta tangente é de 90 graus. Vejamos o comprimento da circunferência. Se você pegar diversos objetos que são circulares e fizer a razão entre o seu comprimento e o seu diâmetro, não importa qual o tamanho do círculo que você utilize para fazer isso, sempre achará um valor que é 13,14, 15 e por aí vai. Quanto mais preciso for a medida, você vai chegando cada vez mais próximo de um valor, que na verdade o que vale é o seguinte, é assim, não importa a circunferência. Se você dividir o seu comprimento c pelo diâmetro, que é dois raios, sempre dá um número. Nós vamos chamar esse número de π. Esse π vale aproximadamente 3,14. Nós vamos aceitar esse resultado sem demonstração, porque ainda não temos matemática suficiente para prová-lo. Então, o que vale? Que o comprimento de uma circunferência, ou seja, o seu perímetro, é 2 vezes π vezes r. Um primeiro exemplo. Por motivos de saúde, 88 cm de cintura é o máximo recomendável para uma mulher. Aproximando por um círculo, que raio ele teria? Então, a barriga de uma pessoa não é um círculo, mas tudo bem, vamos supor que o comprimento dela, os 88 cm, seja aproximado por um círculo. A pergunta é qual é o seu raio. Bom, qual é o comprimento de uma circunferência? 2πr, e o nosso comprimento é de 88 cm. Então, se eu quero o raio, basta fazer 88 dividido por 2π. Para achar uma resposta aproximada, eu vou substituir o π por uma aproximação de 3,14, fazendo a divisão de 8 por 6,28, que é o 2 vezes 3,14, dá 28,02. Uma roda tem raio de 30 cm, quantas voltas ela precisa dar para percorrer 8 metros? Então, o problema é assim, nós temos uma roda, ela vai girar sem escorregar por 8 metros. Eu quero saber quantas voltas ela precisa dar para percorrer essa distância aí. Vamos começar vendo qual é a distância percorrida por uma roda, quando ela dá apenas uma volta. Então, primeiro, vamos ver qual é o perímetro da roda, qual é o seu comprimento, que é 2πr. O π eu vou aproximar por 3,14 e o raio é de 30 cm, ou seja, 0,3 metros. Fazendo as contas, a roda tem um perímetro de 1,884 metros. Então, uma volta dará uma distância de 1,884. Serão necessárias n voltas para percorrer os 8 metros, é uma regra de 3. Então, eu multiplico cruzado, ficando com 1,884n, ele é o número de voltas, igual a 8. Passo dividindo, 8 dividido por 1,884 dá 4,246. Ou seja, essa roda precisa percorrer, sem escorregar, 4,24 voltas. O motorista virou em 30 graus um volante com raio 15 cm. Qual o comprimento do arco L? Então, ele estava segurando o volante, girou, sem escorregar a sua mão, um arco de 30 graus, de maneira que a sua mão percorreu ali a distância que está indicada em vermelho, a distância L. Eu quero saber que distância é essa daí. Vamos começar vendo qual é o comprimento de todo o volante. Então, o seu comprimento é 2πr. O π eu aproximo por 3,14, o raio é 15 cm. Fazendo essas contas, dá 94,2 cm. Então, o que acontece? O comprimento total de 94,2 cm está para o comprimento L, assim como o ângulo total de 360 graus está para o ângulo de 30 graus. Agora, como deu uma regra de 3, eu multiplico o cruzado, ficando que o L vale 94,2 vezes 30, tudo isso dividido por 360. 30 e 360 eu posso simplificar, dividindo por 30 em cima e 30 embaixo, dá 1 por 12. E 94,2 dividido por 12, dá 7,85. Então, o arco de 30 graus, ele marca um comprimento de 7,85 cm. Agora, vejamos um problema histórico, calcular o comprimento da Terra. A primeira pessoa que fez isso foi o Erastótenes. O Erastótenes foi uma das primeiras pessoas a entender que nós vivemos em uma esfera. Ele também foi uma das primeiras pessoas a fazer mapas. Esse é um mapa da Terra. Na época, só se conheciam essas regiões aí. Ele foi feito justamente pelo Erastótenes. Além disso, ele sabia que as cidades de Sirene e de Alexandria estavam ao longo de um mesmo meridiano. Essa informação vai ser bastante útil para calcular o comprimento da circunferência da Terra. Bom, qual que foi a ideia do Erastótenes? Na cidade de Sirene, em algum certo momento do dia, o raio de luz, se nós pusermos uma estaca, a estaca é aquilo que aparece em marrom ali, o raio de luz não faz sombra na estaca. Ou seja, ele está bem a pino. É quando você está, digamos, de pé, perto do meio-dia, em uma certa época do ano, em que você não tem sombra. Mas esse mesmo raio de luz, lá na cidade de Alexandria, ele vai ter uma sombra. Então, eu vou passar a limpa aqui, de um lado da Alexandria, do outro lado, Sirene. Em cada uma das cidades, eu coloquei uma estaca. Na cidade de Sirene, foi muito bem escolhido o momento do dia, aliás, o momento do ano e no dia correto, para que o raio de luz bata exatamente na vertical. A estaca em marrom na cidade de Sirene não tem sombra. Como Alexandria está mais para cima, os raios de luz lá, eles chegam inclinados, inclinados para quem está em Alexandria. Bom, de maneira que agora nós temos uma sombra. Ali está a sombra, em vermelho. O Erastóteis mediu o ângulo. Esse ângulo determinou como 7,2 graus. Bom, vamos passar a limpo de novo. Aqui está a terra. Eu prolonguei a estaca, de maneira que agora ela vá até o centro da terra, tanto na cidade de Sirene, quanto na de Alexandria. Os raios de luz chegam todos paralelos. Um deles está exatamente em cima da estaca, que está na cidade de Sirene. O outro está ali em cima, na cidade de Alexandria. O ângulo que ele mediu, 7,2 graus. Ele também aparece ali na intersecção das duas semirretas em marrom. Por que equivale a isso? A estaca que está em Sirene e o raio solar são paralelos. E nós temos uma transversal, que é a estaca prolongada que passa por Alexandria. Então, nós temos aí duas retas paralelas, uma transversal. Esses ângulos aí são ângulos alternos. Bom, a distância em vermelho é 800 metros. Isso dá para medir. É a distância entre as cidades de Sirene e de Alexandria. Então, o que nós temos? O comprimento total da Terra está para a distância de 800 quilômetros, que é a distância entre as cidades de Sirene e Alexandria, assim como o ângulo total de 360 graus está para o ângulo de 7,2 graus. Isso está em proporção, então, é uma regrinha de 3. Eu multiplico o cruzado, ficando que o comprimento total da circunferência da Terra é 800 vezes 360 dividido por 7,2. 360 dividido por 7,2 dá 50. E 800 vezes 50, 40 mil quilômetros. Então, esse é um método lá dos anos 200 a.C. para determinar a circunferência da Terra. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.